Tá querendo passar para frente o seu iPhone antigo e não sabe como proceder aqui com as configurações para deixar ele resetado de fábrica sem ter nenhum dado seu aqui no aparelho? Bom, então vem comigo nesse vídeo, eu vou explicar para você como fazer isso agora atualizado com o novo iOS. Bom, é isso aí pessoal, vamos lá então, lembrando que esse aqui é o iPhone 15, mas não importa o modelo do seu iPhone, o que importa é a versão do seu iOS. O iOS que está aqui agora nesse momento é o iOS 17.3.1, não significa que o que eu vou fazer aqui não se aplica às versões anteriores de iOS, nem que vão se aplicar às versões que a Apple vier a lançar futuramente. Só significa que podem haver algumas diferenças de sistema para sistema dependendo da versão do iOS que você estiver trabalhando, tá? Mas basicamente é o mesmo passo a passo, esse aqui só está mais atualizado até esse momento. Vamos lá então, vou desbloquear aqui o meu iPhone, beleza? E aí o próximo passo é vir aqui em ajustes, tá vendo? Eu vou clicar em ajustes, em ajustes eu vou descer aqui, na verdade eu vou vir aqui, ó, descer não, vou subir aqui em geral. Normalmente você vai começar por aqui, tá? E aí, deixa eu só focar aqui, pronto. Normalmente você quando vem em ajustes começa aqui e aí você vai descer até essa parte aqui, opçãozinha geral, tá? Vou clicar em geral. Aí agora sim, eu desço até o final e vem aqui, ó, em transferir ou redefinir o iPhone. Vou clicar aqui. Aqui você vai ter essa primeira opção de começar, isso aqui é caso você tenha adquirido um novo iPhone e queira passar todos os seus dados do iPhone anterior, do seu iPhone novo, você vai vir aqui em começar, tá? E aí você vai seguindo passo a passo. É isso, simples assim. Agora, caso você queira simplesmente se desfazer do seu iPhone, não queira mais ele, você vai se desfazer, vai dar, vai vender, você vai vir aqui embaixo. Aqui embaixo é aqui, ó, nessa opçãozinha de apagar conteúdos e ajustes, é aqui, tá? Você vai clicar aqui, beleza. Aí aqui, ó, ele já vai me dar a informação. Apagar este iPhone, ó. O apagamento vai finalizar a sessão do seu ID Apple e remover seus dados pessoais para que este iPhone possa ser trocado ou doado de forma segura. Os seguintes itens serão removidos com segurança do iPhone, ó. Os apps e dados, o ID e a busca aqui, tá vendo? O buscador do iPhone também vai ser removido. Querendo dar sequência, você vem aqui em, ó, continuar. E aí, em continuar, ele vai falar aqui o seguinte pra mim, ó. Tem certeza que você deseja apagar todos os dados, os ajustes, mídias e conteúdo? Esta ação não vai poder ser desfeita. E aí você vai clicar em apagar iPhone, tá vendo? Aí ele vai pedir, próximo passo, vai ser o seu código aqui do iPhone. Uma vez que você digite esse código, ele vai começar a fazer o reset do seu iPhone, tá? Simples assim. Pode ser que tenha uma outra opçãozinha aí pra frente, em que eventualmente ele vai dar um passo a passo posterior pra você. Mas eu não vou dar sequência porque eu não quero apagar o meu iPhone, eu não quero redefinir ele pros padrões de fábrica, tá? Isso aqui é só pra que eu possa mostrar pra vocês como é esse passo a passo. Então, é isso. Chegou aqui, colocou a senha, finalizou. Ou, eventualmente, ele vai pedir um ou outro passo, mas ele vai finalizar de regra aqui, nesse momento. Pois é, pessoal. Como vocês acabaram de ver, bem tranquilo, bem facinho. É só seguir o passo a passo direitinho que não tem erro, tá? Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e... Bye, bye!